Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o atacante Clayson. Você lembra dele? Aquele mesmo ex-Corinthians, Ponte Preta, Bahia, estava por último aqui no Brasil no Cuiabá. Envolveu em algumas polêmicas, acabou que foi negociado com o clube da Arábia Saudita e atualmente está na disputa da segunda divisão do Campeonato Japonês. Um nome que vinha sendo especulado por vários torcedores do Goiás nas redes sociais sobre um eventual interesse na sua contratação. E de fato uma posição muito carente dentro desse atual elenco do Goiás, o Clayson, que geralmente costuma atuar pelo lado esquerdo do campo, foi assim principalmente na última disputa da Série A do Brasileirão de 2021 com a camisa do Cuiabá. Para trazer aqui um pouco mais de atualizações, lá do Mário Ramos. Muito obrigado aí ao Mário, que garantiu o seguinte, que o Clayson não foi procurado pela diretoria Alviverde, ele garantiu que o jogador não foi procurado e que a direção do Verdão não tenha o interesse em contar com o ponta esquerda, também ponta direita, atualmente com 28 anos de idade. O Clayson, que vem sendo especulado por vários clubes no futebol brasileiro, por conta do seu contrato já está na reta final lá no Japão, se encerra ao final desta atual temporada. Então poderia assinar um pré-contrato, até mesmo voltar para o futebol brasileiro agora, na metade do ano, inclusive segundo informações do André Renan, a intenção do Vevarin Nagasaki, acho que é esse mesmo a equipe, o Nagasaki ele quer inclusive renovar o contrato do Clayson por mais algumas temporadas. Até aqui jogando a segunda divisão do futebol japonês, 12 jogos na temporada de 2023, com um gol marcado e 4 assistências para os seus companheiros. Olhando para a parte apenas dentro de campo, sei que o restante não pode ser ignorado, mas dentro de campo seria sim um jogador para ajudar dentro do elenco do Goiás, até mesmo porque dentro de uma realidade semelhante com o Cuiabá, lá na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, ele deu conta do recado. Foram 39 jogos, com 3 gols marcados e 5 assistências. Por último, na temporada passada também no Japão, ele chegou na metade do ano, 12 jogos, 3 gols e 2 passes para os seus companheiros. Jogador revelado nas categorias de base do União São João, passou também no Ituano e chegou na Ponte Preta, onde jogou muito bem, tanto em 2016, na Série A, quanto também na temporada de 2017, até ser negociado pelo Corinthians. No Corinthians, eu diria que a melhor temporada dele aconteceu justamente no último ano, em 2019, com 62 atuações, 7 gols marcados e 10 assistências. Passou também com um certo destaque no Bahia, 3 gols na temporada de 2020 e também no Cuiabá na última temporada, aqui no futebol brasileiro. Jogador pelas beiradas? Acredito sim. A direção Biverde vai trazer pelo menos 2 atletas nessa característica, tanto pelo lado esquerdo, quanto principalmente também na ponta direita, de velocidade, de dribles curtos, que tenha uma solução para contra-ataques, mas pelo menos nesse momento dessa informação lá do Mário Ramos, o Clayson não é o jogador que está na mira do maior do centro-oeste.